Ela fica de brinquinha mas as duas é amiga Uma julga a outra, ver se é profissional Vá juntas do atingem bem E vai soltal do papo Vai juntas do atingem bem E vai soltal do papo A genteota do atingem bem E vai soltal do papo Vai juntas do atingem bem E vai soltal do papo Tá que pariu doido, esse é o DJ Pavo MG Ela fica de brinquinha, mas as tuas é a pica Uma julga a outra, vou ser profissional, vai juntar as doadinho Nem que atura a gente E vem se atar no papo Faz juntas do Ajinье Faz jantar as doagem A CIDADE NO BRASIL